Muito boa noite. Os santacatarinenses e não só despediram-se hoje de José Alves Fernandes ou simplesmente Beto Alves. A cerimónia contou com a presença de várias personalidades, entre as quais o chefe do governo e também o chefe do Estado, mas Ulisses Correia Silva disse na ocasião que Beto Alves deixa um legado que orgulha os munícipes de Santa Catarina. Por sua vez, a atual presidente da Câmara, Jacira Monteiro, e o presidente da Assembleia Municipal, Eurico da Moura, deixaram votos de pesar aos familiares e afirmaram que o legado e a memória do ex-autarca jamais serão esquecidos. As cerimónias fúnebres do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina começaram com a apresentação de sentir as condolências de amigos, munícipes e familiares no Sarão Nobre do Passos do Conselho. Seguindo-se a cerimónia de homenagem na Praça Central, evento que contou com a intervenção da atual presidente da Câmara, Jacira Monteiro, com o compromisso em não deixar o nome, a bandeira, a memória e o legado do presidente José Alves Fernandes, caíram no esquecimento. Sejamos dignos porta-bandeiras do referencial de ideias e das novas práticas políticas daquilo que será eternamente o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Beto Alves não conhecia a palavra cansaço quando o assunto era Santa Catarina. Homem de pouca palavra, mas de grandes ações. Por sua vez, o presidente da Assembleia Municipal defende o mesmo propósito de valorizar a figura do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Não deixaremos que o seu nome, a sua bandeira, o seu legado, enfim, caiam no esquecimento. Beto Alves foi um homem íntegro, humano e sincero, que lutou por grandes causas do nosso Conselho, sempre ajudando a construir, desenvolver e realizar os sonhos da nossa população. O primeiro-ministro, no ato da cerimónia, afirma que Santa Catarina deu saltos importantes com a equipa liderada por José Alves. Ulisses Correia Silva não tem dúvida de que o Malograto era um bom presidente, mostrando-se confiante que Santa Catarina saberá homenagear este ilustre filho no momento próprio e apropriado. Beto Alves foi um bom presidente. O presidente fez um bom trabalho, meritório, deixa um legado que orgulha Santa Catarina. Vai ser recordado como um bom presidente, um bom amigo, um bom patriota. Parte um homem, o homem de Santa Catarina. Fica o Beto Alves para sempre. Estou ciente de que Santa Catarina saberá homenagear, no momento próprio e no momento apropriado, aquele que é o seu ilustre filho. Após os discursos de cerimónia pública de homenagem na Praça Central, o corpo de José Alves foi conduzido à igreja matriz de Assomada, onde o parque local presidiu a celebração de cerimónias de iséquias. De seguida, o corpo seguiu-se para o cemitério de Assomada, acompanhado de um grupo integrado por vários músicos. José Alves Fernandes Beto Alves nasceu a 6 de maio de 1976 e faleceu no dia 24 de dezembro de 2020.